Queria desejar um feliz ano novo pra todos os hidronáuticos aí e falar pra vocês que 2015 tá aí, é nóis, 2015 tá acabando, 2016 é nóis, vou trazer muitas novidades aí pro canal galera, é nóis, tamo junto, bate aqui hein, ó, 2016 esse é um ano repleto de novidades aí, o canal vai tá a mil, isso é a minha promessa aí com vocês, vocês vão ver hein, é nóis, tamo junto. Um minuto aqui ó, um minuto pro ano novo, é isso aí, deixa tudo de mal, tudo de ruim do ano passado, fica no ano passado, agora metas novas, vida nova, rapaz, aproveita todo o tempo agora, meia noite, meia noite. Eita caralho, jogaram esses champanhe vim porra. 8, 7, 6, 8, 9, 10 Eita porra! Estourou aqui, amor! 10, 12, 13, 14, 15 Feliz Ano Novo galera, é nóis! Paz, amor e coração! Feliz Ano Novo galera, todo mundo muita paz no coração! Amor, paternidade, é nóis! Tamo junto!